Olá queridos irmãos e irmãs. Que, a paz, esteja com todos vocês. Amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, ofizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Irmãos. Peço a todos vocês que se inscreva no canal, e ativem o sininho das notificações, para que vocês sejam informados sobre outras postagens, e não percam nenhum vídeo. Amém. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos. Narrações em vídeos. Dos capítulos 1, ao 150. E, digam assim, em voz alta, aflições. Nunca a mais. E que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto. Criamos o grupo orações dos salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições. Venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 59, capítulos 59 para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas, amém. O que quer dizer o salmo 59, versos 16? Vejamos. Neste salmo, Davi nos inspira a iniciar o dia de uma maneira diferente, louvando a Deus e agradecendo-lhe pela sua proteção e ajuda nos dias de angústia. É interessante observar o que Deus representava para Davi. A maneira como vemos alguém determina a forma com que nos relacionamos com esta pessoa. As pessoas também perguntam. O que nos ensina o salmo 59? Vejamos. A leitura desse salmo mostra uma progressão natural do pensamento de Davi no desdobramento da sua crise. Ele começa o poema pedindo livramento dos seus inimigos, versos 1 ao 5, chamando Deus para despertar e ver a maldade desses adversários, desperta, vem ao meu encontro e vê, verso 4. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas com Salmo 59. Vou ouvir. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm, e se preparam, sem culpa minha, desperta para me ajudares, e olham. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Selá. Voltam à tarde, dão ganidos como cães, e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque, dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, lombarás de todos os gentios. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro, Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça, espalhe-os pelo teu poder, e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os, para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até aos fins da terra. Sê lá! E tornem-os a vir à tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade. Vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. E assim, fechamos as narrações em vídeos, das orações dos Salmos 59, estudos e comentários bíblicos. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho maravilhoso. Deixem seus comentários. E se possível for, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.